Olá pessoal, hoje eu vou estar ensinando como fazer a limpeza do sistema, do computador, limpeza simples. Vamos estar usando essa ferramenta aqui, de limpeza. Tem ela tanto nas versões 7, 8 e 10 do Windows. Para quem não sabe onde ela se encontra, ela se encontra no painel de controle. Ela se encontra no painel de controle e em ferramentas administrativas. Vamos abrir o painel de controle aqui. Vamos achar aqui ferramentas administrativas. Aqui está as ferramentas administrativas. Nós vamos estar clicando nessas ferramentas administrativas. Vamos abrir ela. Aqui se encontra ela. Vamos ampliar um pouquinho. Aqui é a limpeza de disco. É só clicar nela, ela vai abrir. Ou você pode estar também fazendo um atalho dela para a sua área de trabalho. Só se clicar nela aí. Vou fechar aqui, porque a minha já está criada ali na área de trabalho. Eu já criei ela ali. Você quer saber como criar atalho da sua área de trabalho, assista meus vídeos do YouTube e aprenda um pouco mais. Então vamos abrir ela aqui. E abrir essa nova janela. Limpeza de disco, selecionar unidade. Seleciona unidade onde será executada a limpeza. Aqui está selecionar unidade C. Mas se você quiser selecionar unidade, você vem cá, nesse Vzinho aqui. Escolhe o disco C ou o disco D. Vamos deixar o disco C, porque é onde se encontra o sistema. E vem em OK. Dá o OK. Abriu uma nova janela para nos dirigir. Aí, aqui já abriu a janela. A limpeza de disco está calculando o espaço que você poderá liberar em si. Isso pode levar alguns minutos. Calculando, aqui o despejo de memória de erro do sistema. Essa limpeza do sistema é simples, porém muito eficiente. E ao fazê-la, libera bastante espaço no despejo para a gente estar trabalhando. E se o sistema estiver carregado de lixo da internet, então o sistema começa a ficar pesado, ficar mais lento. Muitas vezes a gente pensa que é internet, mas... Se a internet é boa, e o computador é bom, e ainda está lento, devagar, então pode ser sujeira da internet, lixo, né? Então é bom fazer uma limpeza constantemente. Aí a gente está calculando, vamos aguardar. Lembrando que meus vídeos não são editados. Eu gosto que as pessoas observam, né? Todo o andamento, o processo, para ver o quanto é simples e fácil fazer. Pode estar fazendo aí no seu computador, a qualquer momento. Lembrando que essas limpezas, você pode estar fazendo ela uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias. Sempre que você sentir que está pesado um pouco, cheio de muitas coisas, a memória, cheio de lixo, então você vai, faz uma limpezinha, obtém bastante espaço no seu computador. A limpeza avançada, eu ensino como fazer também. Assiste meu vídeo do YouTube e aprenda um pouco mais. Vamos aguardar rapidinho. Olha, já terminou aqui. Você pode usar a limpeza de disco para liberar até 8,61 MB de espaço em disco C. Então, aqui são alguns, né? Alguns arquivos aqui, que a gente pode estar marcando. Você pode marcar todos esses quadradinhos aqui. Pode liberar até 8,61 MB. De lixo. Então, para você excluir, você vem cá em OK. Dá o OK, né? Dá o OK aqui. Abre essa nova janela. Tem certeza que deseja excluir permanentemente esses arquivos? Sim, você vem aqui em Excluir. Clicou. Ó, está calculando, está eliminando. Utilidade de limpeza de estar removendo os arquivos desnecessários do computador. Aí, já eliminou. Viu como é que é rápido? Não dá nem para falar direito. Tão rápido que é. Pessoal, esse tipo de limpeza é simples, porém muito eficiente. Espero que tenham gostado. Dá um joinha aí para nós. Assista o nosso vídeo do YouTube e aprenda um pouco mais. Muito obrigado e até a próxima.